Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me visitando mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo Mas não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Gente, vamos chegar a 50 inscritos logo Gus, até dia 7 de outubro a gente tem que chegar nos 50 inscritos Que nós iremos fazer um ano de canal com 50 inscritos A linda e o Banzé não estão se entendendo, vou virar a câmera A linda está ali e ele está ali E hoje o vídeo vai ser com ele E a linda está lá Né? E aqui está ele Gente, no final do vídeo eu vou mostrar as sapequices que o Banzé está fazendo Deixa eu saber As sapequices que o Banzé está fazendo, né? Os dois brigando E de hoje de manhã que eu estava Que ele estava assim, que foi bem engraçado Bom, eu vou lá buscar ele E hoje vai ser como ensinar seu puppy, seu filhote A saltar Né? O que você vai precisar é de um banco E... Um pau de vassoura ou uma vassoura Eu aqui deixei numa altura assim Porque eu estava ensaiando com ele antes Ó Ó Ficou numa altura assim Mas eu vou mudar, né? Porque tem que ensinar Bom Você vai Ó Eu estou usando esse muro aqui De sequências Mas você pode usar em qualquer lugar, tá gente? É só fazer Suporte com banco Com cadeira Só que dessa vez São para Filhotes pequenos Tá gente? Só vou ajeitar o obstáculo E eu já vou O obstáculo já está pronto Só para mostrar para vocês Vem Banzé Vem Você tem que chamar Kiá Kiá Ele veio na minha mão Ah gente É sempre bom Pegar um petisco Que dá para ele, tá? Eu vou buscar Pegar algum Você não repara Porque Tem vento E E coisa, né? Mas Vou pegar um petisco dele E aí depois eu volto E mostro ele saltando para vocês Primeira coisa é botar o pau no chão Fazer ele passar umas quatro Vem Vem Ó Os petisco estão aqui Ele está tentando pegar E aí Se ele fizer Ser bem até Mais fácil Ó Eu estou fazendo Aqui Ó Tem que fazer ele passar umas quatro vezes Só um pouquinho Só um pouquinho Aqui, ó Comentei um pouquinho agora Né? Tem que chamar Isso é bom chamar Cadê? Cadê? Vou tentar fazer Ai, gente Eu não estou querendo pegar Vira? Ele pula Aqui Mas só passa Muitas vezes Aumentar um pouquinho mais Né? É sempre bom Tu ir aumentando Fazer ele pular umas quatro vezes Se der Ai, meu Deus Ah, e uma coisa Quando você for ensinando Quando ele é filhote Tu já vai percebendo O que que ele vai fazer A altura Que ele vai conseguir pular Ele ir pra filhote Consegue pular Só uma altura Viu? Pulou essa criatura Ó Eu vou vindo E ele vai acompanhando Não adianta, gente Ó Eu estou usando o banco Eu só mexo o banco E mexo ali Gente Sigo a gente No Instagram Eu vou botar embaixo Um dos Volta e-mail Eu fico postando Stories Pra você tentar Chamar ele agora Porque o Henrique Tá estragando Minha gravação Vem, Bozé Aqui, ó Bozé Aqui, ó Vizinho Viu, gente Viu? O Henrique Ele gosta Ele gosta de pular Gente Ele pula Até um pouquinho Melhor cabelo Que o Rock Ele também faz tempo Que eu não pulo Os dois, né Mas Eu quero achar Um dia de sol Dar banho neles Pra você começar a pular Aqui Ó Tu viu? Se ele passar pro lado Vai de novo Vai de novo O que? Aqui Aqui, ó Ó Ó, gente Opa O cabeça Aqui Aqui, ó O que? Criatura Deixa eu ver se eu não fiz em guinco cor Tem um pouquinho Vem Gente Ó Que coisa mais linda Que coisa linda Que esse cachorro tá Eu vou chamar ele Ei, droga Eita Tá pulhando bem A criança Começar A fazer ele pular Começar A dar mais um Pra ele Porque Assim Quanto mais Se dá petisco Ou nem Se tiver petisco Só carinho Mesmo Ajuda Bastante Com eles Porque Eles vão aprendendo Se eu fizer certo Assim Vamos fazer Participação Especial De hoje Sempre tem um pote De água Aqui Porque o bicho Vai ficar cansado Né? Todos os Bichos Ficam cansados Eu sei porque o Rocky Toma quase um litro De água Mas Deixa eu só virar a câmera Bom, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou passar agora Os vídeos Agora Mais um beijo Um queijo Tchau Até o próximo vídeo E foi linda Tchau 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 Tchau